Na Ucrânia, o governador de Zaporizhia apelou à desmilitarização da central nuclear e pediu às forças internacionais que a façam cumprir. Este apelo acontece numa altura em que nos últimos dias se têm intensificado os ataques na cidade de Zaporizhia. O presidente ucraniano disse que os ocupantes russos estão a usar a central nuclear de Zaporizhia como uma estratégia para intimidar as pessoas de uma forma extremamente cínica. E como escudo para disparar contra a Nicopole e a Manganetsk. Zelensky acrescentou que os russos provocam constantemente os ucranianos com ataques na região e tentam conduzir as suas forças nesta direção, com o objetivo de chantagear ainda mais a Ucrânia e todo o mundo livre. Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia deu conta dos avanços das tropas russas nos arredores de Donetsk. O porta-voz do Ministério russo disse que a Rússia tomou o controle da aldeia de Pishki, Kiev nega este avanço russo no leste. Os bombardeamentos russos continuam em várias cidades ucranianas. Kramatorsk, por exemplo, foi alvo de um ataque na passada sexta-feira, que provocou três mortos e treze feridos. Este ataque aconteceu menos de um dia após terem sido disparados outros 11 rockets contra a nossa cidade. Kramatorsk, por exemplo, foi alvo de um ataque na passada sexta-feira, que foi alvo de um ataque para a nossa cidade. Kramatorsk, por exemplo, foi alvo de um ataque na passada sexta-feira e a minha